você que tá assistindo esse vídeo deixa o like se inscreve no canal é nós aqui é uma sala premiada quem for o mvp ganha esse aqui é novo aí se inscreve deixa o like se inscreve no canal do papai papai dos youtube aí vou ter que dar muito dano para poder ganhar essa sala aproveita e se inscreve lá no canal do capixaba games o link dele vai estar na descrição ainda lá e na descrição do vídeo no caso esperando começar aqui a partida será que você o mvp não vou ter que dar muito dano muito dano vou ter que dar dano até nos que estão deitados dos outros para poder pegar alguma coisa porque senão um saiu cadê o outro e aí tá começa o povo o que isso que x1 tá demorando em tá demorando essa premiada aí ele vai jogar ai meu deus aqui que ele tá fazendo começa cara agora vai agora vai não sei se eu compro essa daqui para dar uns capos bonitos preciso de equipamento deveria ter já infinito né se passei acho que valeu Tô lascando Ai, carai Só porque eu não tô legal Agora eu como Preciso de equipamento Valeu Ai, carai Beleza, WM Cadê a WM? Vocês iam ver o WM na retora da cabeça O que será que eu vou comprar a WM? Agora eu só quero ver Preciso de chumbo Vai tomar chumbo de WM Nesse vídeo Próximo Próximo Pegou minha Minha piquituxa Agora se lascou Preciso de equipamento Caraca, velho Aqui, ó Tá aqui, ó Vai dar ruim isso aqui Puxa, velho Não salva não, né? Beleza Bora juntos Bora juntos Ai, dava de tirar nele Subir na escada, velho Pulou, velho Pulou, mano Que isso, hein? Aí Manda cara Porque o pelacha Aqui foi o O squad Inimigo Arrago Puxa 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 caraca capão que eu li e aí e aí e aí e aí Ah! Caraca Não pode deixar desganar não Bora juntos Não pode deixar desganar Não tem medo de botar a cabeça aqui e olhar para um cano e levar do outro. Ah, que isso, velho. Vamos jogar junto, fica tudo separado. Meu Deus. Ah, era para ter comprado a outra. Bora juntos! Vamos! Meu Deus, velho. Valeu! Oh! O que é isso? Tem que tomar uma minha terra? Vamo lá Tem que passar de 2300 Preciso de equipamento Fez o início da minha experiência Eu acho que é muito diferente Ah, velho, os caras não olha a costa não, seus vagabundo. Cuidado com as costas! Meu Deus! Valeu! O que é isso? Ai... ... ... ... ... ... Ah, estou tomando. Estou roubando. Ah, velho. Vamos jogar junto. Está foda, hein? Ah, velho. 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 Ah. Ah, velho. Ah, velho.